Eu achei, em alguns momentos, a entrevista sonolenta mesmo, uma coisa nada empolgante, muito pouco diálogo. Realmente, o Ciro teve liberdade para falar, expor o programa dele longamente, não teve pouquíssimas interrupções, como você observou, mas falou-se muito de economia no início, não sei até que ponto isso é compreensível, acessível para uma parcela grande da população. Achei que o Ciro certamente passou por um treinamento de mídia muito significativo depois da entrevista que ele deu para Roda Viva, que foi, na minha visão, desastrosa para a imagem dele. Ele era outra pessoa, se você comparar o Ciro hoje e o Ciro do Roda Viva, são dois diretamente diferentes. Muito moderados, você está falando, não é, Tayser? Muito mais moderados, aquela coisa de pavio curto, muito educado. Ele é uma pessoa educada, mas uma linguagem bem menos incisiva. Falando, vou levar em conta, Renata, a sua observação. Ele ignora... É, vou levar em conta, eu preciso, por favor, continue isso. Exatamente. Não, é isso, as minhas primeiras impressões foram essas. Foi, acho, talvez uma entrevista boa para quem não conhece o programa do Ciro, mas eu me questiono até que ponto são temas que atraem um grande público, os temas que ele tratou, mas, de fato, ele teve muito espaço e oportunidade de apresentar alguns pontos do programa dele. Isso, enfim, é positivo e passa uma impressão de uma conversa muito civilizada. E, como você disse, faltaram perguntas mais pontuais, algumas mais incisivas, lembranças de passagens mais polêmicas do Ciro, que não foram evocadas. Inclusive, o próprio temperamento dele, que é um tema que sempre volta e tinha o exemplo recente dessa entrevista da Roda Viva, que não foi mencionado, enfim. Ele foi mantido ali num banho-maria que foi bom e talvez tenha sido uma ressaca para a Globo da entrevista de ontem com o Bolsonaro. Foi um momento de calma e tranquilidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.